Rapaziada, hoje a gente vai fazer um teste de limpeza de banco com esse produto aqui que eu comprei Vamos ver se funciona realmente, mais um produto que a gente vai testar Vamos fazer esse videão, ele fala aqui que limpe estofado, remove sujeiras e mancha E é o que meu banco tá precisando Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Hoje a gente tá com mais um produto pra testar no carro Eu comprei rapaziada, esse produto aqui ó, da Rodobril, que ele fala que limpa estofado, remove sujeira e mancha E é pronto para o uso né cara, ele fala que é só esguichar né E já vim com um pano seco já e passando, que ele vai removendo toda a sujeira do banco Então a gente vai tá testando esse produto aqui, vamos ver se é bom, se realmente funciona Eu já peço pra vocês deixarem o like, vamos se inscrever no canal, ativando o sininho de notificação pra receber todos os vídeos Rapaziada mano, fortalece pra caramba aí, que a gente vai trazer muito projeto brabo ainda no canal Vai trazer muito produto testando ainda Então vocês se inscrevendo, ativando o sininho, compartilhando, deixando os likes Isso daí motiva a gente a continuar e fortalece o canal, é só crescer rapaziada Então é isso aí, vamos passar esse produto aqui, vamos fazer aquele videão pesado, espero que você escuta mano E vamos testar aí se esse produto aqui realmente é bom, se ele funciona realmente né Eu comprei ele faz uma semana mais ou menos, que eu tô com ele em casa Não passei ainda nos bancos, não usei ainda Eu só li aqui como que o modo que usa Mas é bem fácil, é só esguichar no banco, esperar um pouquinho Já vim com o pano já tirando a sujeira, removendo Que ele vai removendo e já sobe pra cima aquela sujeira Você vem com o pano e sai diretamente no pano, vamos ver se resolve realmente Porque rapaziada, meus bancos estão muito sujos, vocês podem estar vendo Aqui ó, por exemplo, aqui ó, tá muito sujo, tem muita mancha no banco Ó rapaziada, tem muita mancha de caneta, ó, no dia a dia no trampo, ó Tem muita mancha, aqui nos bancos de trás também tem muita mancha Meu banco tá realmente sujo cara, tá muito sujo, ó o tanto de mancha que tem Se você olhar bem, ó a sujeira Olha aqui ó, pra você estar vendo, ó Muita sujeira do dia a dia, né Aqui foi mancha de caneta que tava no bolso Vamos ver aqui nos bancos de trás Só pra você ver como que tá Ó, aqui no banco de trás tá muito mais sujo, rapaziada Se liga, tá muito sujo, muito sujo de verdade Aqui tem uma mancha Então tá bem sujo, a gente vai ver se remove realmente Vamos fazer aquele vidião pesado, mano Espero que, espero que resolva o meu problema, mano Vamos colocar a câmera na cabeça aí E continuar o vidião Então vamos lá, rapaziada Ele fala aqui que é só esguichar, né Ó, o modo de uso é limpar bancos, tecidos, carpete Modo de usar, retira a poeira do estofado Com o auxílio de um aspirador em pó O rífero produto sobre a superfície desejada É o aspirador eu já passei no banco, né Eu fiz o vídeo aí lavando aí Faz o que? Dois dias atrás Então ele tá sem pó Mas ele tá com muita mancha Então a gente vai esburruifar aí Pra ver Aí vamos ver aqui o negócio aqui É... Para tirar Deixa o produto ajeir por alguns minutos Em seguida passa um pano úmido Para retirar o excesso Então tem que dar uma Umedecida no pano aqui Vamos dar uma umedecida ali, rapaziada Vamos molhar o pano aqui Que ele fala que tem que molhar, né Passar o pano umedecido Então o pano tá umedecido Vamos passar ele Dar uma torcida aqui Vamos lá Pronto, pano umedecido Aí o que ele fala aqui mais? É... Alguns minutos em seguida passa um pano úmido Para retirar o excesso Deixa secar antes de aplicar o produto Deixa o produto por alguns minutos Em seguida passa um pano úmido Para retirar o excesso Vamos estar espirrando aí Para ver como funciona esse produto aqui Ele é bem cheiroso, rapaziada Ele tem um cheiro Bastante agradável até Vamos ver Deixa ele agindo por alguns minutos Vamos passando aqui, ó Ele tem um cheiro bastante agradável Um cheiro de amaciante Vamos ver Vai ficar Deixa agir um pouquinho, né Ele fala E se vocês for ver bem Ele fica borbulhando no banco Muito top Vamos ver como que vai ficar Deixa agir alguns minutos E vir com o pano já Já deu um tempinho aí de Espera, né Vamos vir com o pano aqui, ó Fazendo... Ó, rapaziada Ele remove mesmo Olha aí como que tá saindo a sujeira no pano Realmente, rapaziada Olha aí como que tá saindo a sujeira no pano Tá saindo bastante a sujeira no pano Olha aí como que tá saindo a sujeira no pano Tá saindo a sujeira no pano Vamos passando nesse banco aqui por enquanto Tá saindo a sujeira no pano Tchau, hein Se inscreva no canal 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 Começa a sair aquele caldo Preto Vamos ver né Se o resultado vai ficar bom Mas olha a cor da água rapaziada Olha isso A água ficou preta Realmente preta Muita sujeira no banco Muita sujeira de verdade Agora é só esperar Vinha O tom né Dos bancos Quanto mais você espreme Mais água preta sai Vamos ver como vai ficar Rapaziada Terminamos a limpeza aí Esperamos secar Hoje já é outro dia Mano Falava pra vocês rapaziada Que o produto sim Ele resolve bastante Vocês podem ver Deu um tom ali Deu um tom bem de branqueamento Nos bancos De limpeza mesmo Só que se você olhar bem Bem mesmo rapaziada Se você olhar bem assim ó Fixamente Você vê algumas manchinhas ainda Só que sim Resolveu bastante Ó meu banco Tava muito mais sujo Tava com muita mancha Muita mancha de verdade Tava preto Essa parte aqui Tava pretona Vocês viu no baldinho Como saiu sujeira Pra caramba Saiu muita sujeira no baldinho E cara Mas dá pra ficar melhor sim Eu acho que se pegar ele O produto lá Passar uma buchinha Tipo esse guichar ele Passar uma buchinha também Depois vir com o aspirador puxando Eu acho que sai bem mais Sim rapaziada Mas o produto aí ajuda bastante sim Pra quem quer dar uma limpeza rápida Em casa mesmo Ele vai ficar alguma sujeirinha sim rapaziada Porque dá pra melhorar Mas a gente vai estar testando Outros produtos aí Eu vou estar fazendo algum produto em casa Pra deixar ele bem melhor Mas É rapaziada Eu aprovo o produto sim Porque ele impor bastante Cara Mas eu acho que ele Devia vir mais produto né Do que esse Eu acho que se guichasse mais Deixasse o banco bem molhado Todos os bancos Ele já não tem muito líquido dentro Pra molhar todos os bancos mesmo Deixar bem molhado Bem úmido Ele vem pouco produto Mas Eu acho que se vir com uma buchinha aí passando Fica bem melhor Mas o resultado eu gostei cara Ficou bem Bem top Saiu bastante a sujeira E também ficou um cheiro de amaciante Aqui dentro Que o produto tem um cheiro top Mas é isso aí rapaziada Vamos testar outros produtos Fazer outros produtos em casa Se você tiver alguma ideia De produtos também químicos aí Pra passar Pra passar no banco Pra fazer em casa Vocês deixem nos comentários Que eu vou estar vendo Vou estar testando esse produto aí Demorou? Então tamo junto Música 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 E aí